E receba rapaziada, ó Vambora, que que... Nossa senhora Vixe Maria, vambora meus parceiros Nossa, se faz logo um comando, hein Vixe, os caras vão ativar no rádio deles lá Vixe, agora não vai ter que acelerar mesmo, família E aí, minha rapaziada, boa, boa Tô iniciando pra mais um videozão, mais um video pesado pra vocês Sexta-feira naquele pique, rapaziada É isso mesmo Sexta-feira naquele naipão, certo? Então, de começo já fortalece nós Já se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante Deixa seu comentário aí, que seu comentário vale ouro, meus parceiros Rapaziada, passando pra lembrar que amanhã, sabadão Já ativa o sininho, mano Já ativa o sininho que eu vou estar liberando pra vocês aí O GTAzão que eu uso pra gravar, entendeu? Amanhã eu vou estar soltando o videozão nas 19 horas da noite Não vai ser na parte do dia, vai ser na parte da noite Beleza? Então já ativa o sininho pra você ficar esperto aí, mano Ariel, vai rodar no meu computador? Não sei, amanhã você vai descobrir, beleza? Enfim, rapaziada Meus parceiros, a parada é o seguinte Minha Saara, ela tá aqui de quebradinho, mano Ela tava na oficina ali E resolvi, rapaziada Antes eu ainda cheguei a comentar, mano Falei que ia dar uma viajada Talvez eu até viajar com a 1300 Que eu tô com a GS 1300 lá Porém, eu não vou viajar com ela não, rapaziada Tô afim de fazer uma parada um pouco mais hardcore Eu tô indo ali pra oficina rapidão Só montar minha moto Tem umas peças lá Eu vou montar ela Porque é o seguinte, meus parceiros Eu vou partir logo Pra outra cidade ali Onde tem uma praia, pá Tem umas prainha da hora, entendeu? Vou passar o final de semana lá E, manos, eu vou logo Ir sem placa Vou ir sem nada, meus parceiros Vou com a cara e com a coragem, tá ligado? Eu só vou colocar o retrovisorzinho Só pra dar um desbaratino Porque a placa da moto Mano, pra ser bem sincero Eu nem, tipo, nunca cheguei em placar Minha Saara 300, mano Desde quando eu comprei Eu nem ando com o documento dessa moto Já teve poucas e boas aí Que eu passei com ela Graças a Deus Não deu ruim não, rapaziada Então hoje ainda vai ser hardcore No nível hardcore mesmo É isso, manos Eu vou montar a Saara aqui, mano Vou colocar o retrovisor nela Só pra desbaratinar mesmo Pra tentar passar batida Vou colocar o retrovisor Um baúzinho na moto Já tô com as roupas aqui Que tá até no porta-mala do carro ali Que eu vou passar o final de semana E tô levando pouca roupa E é isso, rapaziada Então, na verdade Deixa eu deixar o Corsa lá no fundo, né, manos? Deixar o Corsa lá no fundo Depois eu só vou falar pro parceiro aqui Guardar dentro dessa oficina Que aqui é coberto, né? Aí ele guarda o Corsa ali E fica como? Fica chique Chuchu, beleza Firmeza, rapaziada? Já voltei com vocês então, mano Faz um 10, hein? E aí, meus parceiros Será que os meninos é doidos mesmo Da cabeça, rapaziada? Daí, ó Que eu falei pra vocês, ó Já mandei até uma derrapada ali Rapaziada, a parada é o seguinte, mano Nossa Saara 300 Eu tive que adaptar até um suporte ali, mano Porque o suporte original dela Que era pra prender o baú E não tá prendendo Porque, mano Derreti foi tudo, né? Aí só segura só dois parafusos Aí eu fui Adaptei outra chapa ali, mano Agora tá segurando os quatro parafusos certinho Mas aí, a moto tá como, rapaziada? Central, Atlon É... Central, Atlon? É isso mesmo É a central Tá com a central lá dos pipocos E tá com esse escape GRS, meus parceiros Então... Vocês já sabem que não vai dar aquele jeito, né? Motinha tá sem placa Mano, a traseira da moto tá toda morçada, rapaziada Toda morçada mesmo Retrovisorzinho só pra dar aquela desbaratinada Pra tentar passar batida Se tiver algum comando, alguma coisa E, mano Seja o que Deus quiser, mano Já coloquei minhas roupas aqui no baú Beleza? Eu tô levando um celular reserva ali, mano Que é um celularzinho que eu vou usar de GPS É... Que eu vou fazer um caminho diferente hoje E é isso, rapaziada Então já deixa nos comentários aí Será que nós é louco da cabeça? Mas é isso, rapaziada Então vamos de marcha, então Vamos acelerar essa moto aqui Vou fazer um caminho diferente hoje Por isso que eu tô com o celular ali no... No guidão Pra fazer um... Um trajeto diferente E marcha, rapaziada Então já volto com vocês aí Dois palitos Só terminar de agitar algumas coisas aqui Vou tomar um café com os funcionários aqui E já vai de marcha Vambora, meus parceiros É aí Vamos acelerar a nossa Saara Logo que tá com, hein, rapaziada Ixi, olha os homens aí já Ia mandar o puro ali, hein No papo Tá suave Não vieram atrás Tá de boa Vambora, rapaziada Vamos acelerando Logo que vai daquele jeito Tá berrando? Será, rapaziada, motinha? Como é que é? Já deixa nos comentários aí Se tá berrando ou não Tem que ir por aqui Porque ali não tem acesso, né? Já está indo como, fi? Sem placa Naquele modelão brasileiro Eu ia sem retrovisor, mano Mas aí já é demais, né, rapaziada Os caras já ganham de longe O cara quando vê a moto de frente Já vê sem retrovisor, mano Já olha e fala Ixi, isso aí é maloqueiro, mano Pode par que é maloqueiro Aí nós já vindo assim, ó Pelo menos que os retrovisores Já dá umas baratinadas Entendeu? Já dá aquela enganada, né, meus parceiros? Vambora, fi Vamos acelerar nossa saraba de manobras aí E o módulo, ó Você é louco, rapaziada Receba seu doce, Bibelas Vai achando que a Saara é pouca telha Mano, essa moto nunca viu uma placa, mano Vocês acreditam? Vocês botam fé nisso? Que essa moto aqui nunca viu uma placa na vida? Já vai como, tuchando, rapaziada Aí, sim Se nós chegar lá na outra cidade E estiver suave Estouramos no norte, hein Nossa missão foi concluída com sucesso Pode par Eu tenho que brincar em alguma entrada aqui, família Não sei se é subindo direto Acho que é subindo direto Tô certo Então, caminho diferente, mano Fazendo caminho novo Vixe, olha os caras aí, ó Bem devagarzinho Pra dar aquela desbaratinada Eita Os caras frearam com tudo aí, hein Caramba, rapaziada Queria que os caras dessem uma brecha, mano E a moto tá barulhando só um pouquinho também Eu tô tentando não acelerar Mano, esperar chegar na reta ali Vou mandar marcha, filho Pode par Aqui, ó Espera Uma brecha aqui Já vou mandar marcha Vambora, rapaziada Vai Vou nem olhar pra trás Só vamos Tá suave Os caras não tão vindo atrás Nossa, caminho diferente Volta, volta, volta Rápido Vamos por aqui, família Vamos dar uma roletada Acho que eu já cheguei a passar aqui uma vez, hein Vamos dar uma conhecida aqui, família Aproveitar que nós... Oxe, tem logo um cavalo aqui Olha o cavalo dando grau Ah, moleque, corte Esse aí é dos meus, hein Vamos ver se aqui vai dar acesso em algum lugar, meus parceiros Só vamos Tá ligado? Seja o que Deus quiser Ixi Aí, tá meio estranho esse negócio aí, hein Sai fora, macho Vambora, rapaziada É cada uma, né, meus parceiros Aí, ainda não vai passar por uma cidadezinha um pouquinho longe, hein Fazendo caminho diferente porque é bom, né, rapaziada Aí, outra viatura Isso aí tá... Já meio acelerado Então, até com a sirene ligada Aí, não vai sobrar uma brechinha aqui pra nós, meus parceiros Pra nós mandar um grauzinho, uma retinha boa Aqui, mais outra, mano Moiado, mano Aqui é moiado Eu só vou mandando marcha Não vou nem olhar pra trás Se eu olhar pra trás, é que os caras vão desconfiar mesmo Por enquanto ainda tá suave, né, rapaziada Ainda bem Vambora Agora aqui é só pegar direto aqui Manda marcha Receba, rapaziada, ó Vambora Que que... Nossa Senhora Vixe Maria Vambora, meus parceiros Nossa, se faz logo um comando, hein Vixe, os caras vão ativar no rádio deles lá Vixe, agora não vai ter que acelerar mesmo, família Vixe, vou até fazer um caminho diferente Agora moiou, hein, meus parceiros Nossa Senhora, rapaziada Ixi, já entrei até no lugar errado Sem desespero, sem desespero Vamos lá, vamos ver se tá vindo alguma coisa Suave, rapaziada Nossa, agora eu vou ter que cortar aqui por dentro da cidade Até sair no outro pedaço da rodovia ali Ê, meus parceiros Aí, família Quando eu estiver ali na outra cidade Eu volto com vocês, demorou? Vambora Marcha, meus parceiros Aí, a parada é o seguinte Nós passou, hein, rapaziada Nós passou no teste Descendo pra praia com a moto sem placa, meus parceiros E aí, será que deu bom? Eu ia ir na outra praia, rapaziada Acabei decidindo vir nessa Também tem uma... É tipo um hotel ali Uma paradinha, tem uma pousada Tem uma pousada ali embaixo Que eu vou ficar, mano Eu vou passar o final de semana por esse lado de cá Demorou? Aí, semana que vem A gente vai vir com novidade, hein, rapaziada No papo Vai vir com as novidadeszinhas aí Fiquei mesmo? Agora que dá pra mandar uns grauzinhos Tem que tomar cuidado Toma, rapaziada Ai, puta Você é louco, fi Aí, nós passou no teste Calma que agora nós vamos começar a descer a serra Entendeu? É, no meio da serra não tem... Não tem comando Não tem nada Mas tem a... Vira e mexe Tem umas câmeras, tá ligado? As câmeras escondidas aí Se os caras pegarem Vai fazendo isso aqui, ó Dá ruim na certa, meus parceiros Vem com o pai que você passa de ano Você é louco Vambora Vai acompanhando nós até ali embaixo Até um pedaço ali Aqui começa a descer a serra, entendeu? E é só vivências, fi Aí, nós estouramos no norte Fissara passando o teste Desceu pra baixada Sem placa, papai Retrovisor aqui só pra dar os baratinhos Que nem eu já falei pra vocês Se os caras já veem de primeira mão Vê que tá sem retrovisor Encosta O cara vendo que nós tá sem placa, mano O baguinho tá todo dechavado, meus parceiros Lá atrás A traseirinha da moto O baguinho tá daquele jeito, fi Opa Agora tem que dar uma segurada aqui Tem que tomar cuidado, mano Vira e mexe com vários loucão aqui, certo? E aí você não Souber por onde você tá andando, meus parceiros Você deita sem colchão Aí, ó Tem umas árvores aí na pista Uns pedaços de mato, entendeu? Aí, família Vai acompanhando Mano Eita, lasqueira Segura Olha lá embaixo a vista que é Esse pá tem logo uma ponte aqui, ó Vou tentar parar nessa ponte, entendeu? Aqui, rapaziada Dá uma atençãozinha Ó Você é louco, meus parceiros E o medo? Se liga Aí, dá uma atenção Olha que lugar top, família Rapaz, se o cara cair ali embaixo Ali, hein Mano Aí não vai ficar bonito não Meus parceiros Aí, esse pá Acho que eu vou até encerrar o videozão por aqui Ixi, a viatura Mané Nossa senhora, rapaziada Olha os caras Olha os caras Vamos deixar os caras descer um pouco Vixe Maria Logo a força Só, né, meus parceiros E aí Mano, vou ultrapassar Vamos embora Nossa senhora, rapaziada Não vou nem olhar pra trás, mano Eu vou encerrar o videozão Mas vou dar uma segurada Peraí Vai que acontece alguma coisa, né Então vamos deixar filmando Vamos descer até certo ponto ali Aqui tem que tomar cuidado Que a pista Às vezes tem um pouco escorregadinha, mano E os caras não estão vindo não Está suave Nossa senhora, rapaziada Aí já descemos aqui, certo? Deixa eu já embicar aqui Que eu vou encerrar o videozão por aqui Meus parceiros Deixa eu parar a moto aqui Que não vai encerrar o videozão Faz um 10 E aí, meus parceiros Deu certo, hein? Pra quem desacreditou Que nós veio sem placa Dá uma atenção Nós veio sem placa mesmo, filho Nós veio naquele modelo Quase deu ruim lá na cidade ainda, né? Passei, acho que ia começar um comando Ou estava acabando um comando, mano Passei daquele jeitão Os caras já ficou como? Não sei se acionaram no copom lá Mas até agora, graças a Deus, não deu nada Depois, na volta Vamos ver como é que vai ser também, né? Vai ter outro desafio, filho Não é só ficar aqui, não Não é só descer, não Tem o desafio da volta também Meus parceiros Parei nessa prainha aqui Só pra encerrar o videozão É só esse pedaço aqui É como se fosse... É, ali pra trás Já tem as prainhas da hora, tá ligado? Mas eu vou ficar por aqui mesmo, meus parceiros É... Vou encerrar o videozão por aqui Espero que vocês tenham gostado Já deixa nos comentários aí Se nós é louco ou não é Nós veio daquele jeitão de Saara Descemos pra praia Como sem placa O escape GRS Central Atlo, hein? Nós desceu barulhando tudão, meus parceiros Rapaziada, vejo vocês aqui novamente Semana que vem Não esquece que sábado Tem aquele compromisso Então já ativa o sininho Que vai ter o GTAzão pra vocês aí Firmeza? Então um forte abraço pra geral Tamo junto Até a próxima Muito obrigado Valeu, falou e fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto